Música Acontece, nós somos visitados por autoridades homenageadas e por vezes essas autoridades homenageadas vêm no mesmo horário das reuniões das comissões, que é uma hora antes da sessão e às vezes às três e meia e os vereadores são obrigados a receber essas autoridades e tocar a reunião do jeito que é possível tocar a reunião. Não há nenhuma má fé, os processos são discutidos entre os vereadores, eles recebem a pauta um dia antes, às vezes até mais antecedência para a discussão entre eles dos projetos. Eventualmente existe alguma dificuldade de reunir os vereadores em função da presença dessas autoridades na Câmara. Música